Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Acho que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo me dizendo, olha o que cê tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria, juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Não era pra gostar e eu já tô amando Alguém me diz por que eu tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era só pra ficar e olha eu gostando Nem era pra gostar e eu já tô amando Alguém me diz por que eu tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era só pra ficar, era só pra ficar, yeah Era só pra ficar, era só pra ficar, yeah Eu não queria me envolver agora Mas olha o jeito que você me olha A boca diz que não, o coração diz que sim Acho que eu não tô mandando mais em mim Todo mundo me dizendo, olha o que cê tá fazendo Ainda é muito cedo pra se amar assim Juro que eu não queria, juro que eu não sabia Que você ia fazer tão bem pra mim Era só pra ficar e olha eu gostando Não era pra gostar e eu já tô amando Alguém me diz por que eu tô me apegando Era pra ser uma noite, mas já faz um ano Era só pra ficar, era só pra ficar, yeah Era só pra ficar, yeah Era só pra ficar, yeah Eu não queria me envolver agora R.D. K.K.L. de novo Roubou, né pai? Tudo bem? O que você tem? Parou comigo? Eu tenho que te falar uma coisa Tem outra pessoa que está sendo mais importante na minha vida nesse momento E essa mãe Você quer pra sua vida? Você quer fazer isso? Você quer fazer isso? É o nosso filho Aí nunca vai te trazer respeito Porque isso é trabalho Nosso filho Bon dia galão Boa, boa família Forte abraço Golo e mais que nós estamos para o sol É isso aí monä Eu vou te mostrar pra você. Eu vou parar, Danone. Tá ok, Gui. Ela morou pra mim, que vai dar quando? Eu tenho que não agora.